E aí galera, mais um vídeo para o canal, hoje trazendo mais um 14 Corredades sobre Youtubers, dessa vez sobre o canal Electronic Design, então chega de rolar e vamos para elas. EDGE quer dizer Electronic Design Gamers Entertainment, o canal foi criado dia 26 de abril de 2011, atualmente tem mais de 1 milhão de inscritos e quase 200 milhões de views, o canal tem mais de 1.800 vídeos upados, conquista em média 2 mil inscritos por dia, e por mês mais de 57 mil inscritos e 10 milhões de views, faz parte da Network Broadband TV. O vídeo mais visto do canal é o Momentos Engraçados barra Assustadores Especial 2014, com mais de 3 milhões de views. O canal já teve vídeo de Minecraft. Se você pesquisar por lixo no Youtube, o canal é a primeira sugestão que aparece. Alan faz aniversário dia 13 de maio, e seu sobrenome é Ferreira. Um dos maiores sustos que ele tomou no seu canal, foi no vídeo O Jogo Que Me Fez Desistir, Power Drill Massacre. Então, essas foram as 14 Corredades sobre o canal do Alan, comente aí mais o que vocês acharam, comente aí outras curiosidades sobre o canal, e o próximo Youtube que irá aparecer aqui no 14 Corredades. Valeu, espero que vocês tenham gostado, e até a... próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.